Olá meus amigos e minhas amigas Eu hoje vou falar desse prego aqui Rapaz, eu vou achar mais perto aqui Esse prego, prego de duas cabeças Olha só gente, mas porque Você vai fazer vídeo de um prego, olha só gente Isso aqui é muito importante Aqui em cima eu vou mostrar pra vocês O prego de duas cabeças Eu vou mostrar aqui Eu preguei aqui legalzinho, por acaso Vamos supor que essa madeira não fosse aqui Então eu venho aqui e arranco com facilidade Eu vou pregar aqui, prego normal Olha só, aqui eu fiz um encaixe Legalzinho, 100% legal Aí eu vou pregar aqui Vamos lá, pra vocês verem Vou pregar aqui legalzinho Eu tenho que pregar até o final Porque essa tábua tem que pressionar até a madeira Concorda? Beleza, aí Olha só, vou pregar outro aqui Esse aqui é o prego normal Você vai fazer o vídeo de um prego? Não, mas tem gente que não conhece Entendeu? Tem gente aí no Brasil afora Que não tiver oportunidade Pronto Agora vamos supor que essa madeira não fosse aqui Eu quisesse arrancar Como é que eu vou arrancar? Essa aqui, ó É só eu chegar aqui, ó Essa aqui também eu preguei, ó Essa aqui é só eu chegar aqui, ó Fica Uma cabeça encosta na madeira E a outra fica pra fora Então é só eu chegar aqui, ó Arranquei Ó como é fácil aí, ó Ó Agora eu não vou arrancar o outro porque eu não sou bobo, né? Que a madeira tá certa É só a sua posição Então eu vou aqui, ó Legalzinho, legalzinho, beleza? Ó só Então muito bom, ó Prego duas cabeças Legal, legal Muito bom E aqui, gente É muito fácil de montar Agora eu vou aqui para esse lado Vou para o outro O outro vai estar gravando Aqui eu já cortei tudinho, ó Já cortei tudo legalzinho É só encaixou lá, ó Ó Encaixou legalzinho aqui A madeira já vai ficar Quase 100%, gente Ó só Fica bom, gente Maravilha, ó Então eu vou vir aqui Coloquei aqui Bonitinho aí, ó Legalzinho É só eu Encostar aqui Aí eu vou aqui, ó Eu vou aqui com Aqui com o prego, ó Eu ponho aqui o prego no martelo aqui, ó Pra você Ó, eu ponho o prego aqui, ó No cabo do martelo aqui, ó Aqui, ó No cabo do martelo Eu vou aqui, ó Sozinho, ó Ó só Maravilha Entendeu? Tem um sistema também De você pôr assim, ó O cabo do martelo aqui, ó Esse também é bom Ó Você vem aqui, ó Ó Certo? Maravilha Tudo isso, gente O canal Zé Maria Lima Tá trazendo conteúdo Pra ajudar O sol tá muito quente Perdoa aí a câmera do celular Tá muito aí Como é que diz? Tá muito sol quente E Pode ser que a imagem não fique boa Agora eu vou pregar Mas esses aqui Uma maravilha, né? Ó Então É por aqui assim, ó Ó só Peguei esse salve aqui Pra lá Não ir pra lá nem pra cá Ó, gente Essa loja aqui A gente montou Tudo isso aqui A gente Ó só A gente não gostou A gente não gastou aqui, gente Meia hora Ô Melna Não gastou uma hora e meia De serviço aqui Aí o que que acontece? Muito bom mesmo Tá bom? Pessoal Olha só Então a gente acabou aqui, gente Acabou aqui A gente aqui A gente gastou aqui, gente Mais ou menos uma hora e meia Chutando Talvez Talvez uma hora, né? Uma hora Pra fazer tudo isso aqui, ó Travadinho, bonitinho A gente fez tudo isso aqui Usando o prego duas cabeças O prego duas cabeças Ele é bem mais fácil Pra o pedreiro E sem contar, gente Que quando for arrancar Esse escolhamento O intuito é usar o prego duas cabeças Pra quando for retirar tudo isso aqui É só chegar com o pé de cabra Não ter o trabalho De tá batendo Quando é prego Normal Você tem que bater na tábua Automaticamente Tá bem pregado, né? Aí vai rachar a tábua Aqui não Você vai arrancar com facilidade Beleza? Deixa o seu like Ficamos por aqui Agora acabou pra nós Aqui É duas horas A gente tirou direto E vamos que vamos Não esquece, gente Precisamos da sua inscrição Pra fortalecer o canal Precisamos do seu like também Pra fortalecer o seu like também E precisamos que você indique Pra outras pessoas Pra o canal crescer Entendeu? Indique pro seu vizinho Pro seu parente Na praça No mercado No açougue No shopping Onde você for Na pracinha For passando a pessoa Oh moço Oh moço Você já viu O canal Zé Maria Lima Se inscreve lá Eu te prometo Que ele vai te agradecer No outro dia Ele vai te procurar Naquela pracinha Ver se você Tá por lá Pra te dar um abraço E agradecer Porque gente O canal tá passando Dica boa Tá bom? Não é porque é meu não Mas o canal tá vindo aí Com tudo Tá investindo legal Tchau 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 Tchau.